Olá, empreendedor, tudo bem? Prazer muito grande estar aqui com você mais uma vez. Nesse vídeo, eu quero trazer cinco dicas para ajudar você que recém começou um negócio ou que pretende começar um negócio e está meio perdido, nunca empreendeu, não tem muita noção da área financeira. Eu recebo muita gente com essa condição nesse cenário. Ela vai começar um negócio, mas não sabe o que fazer. Elas me perguntam, Paulo, o que eu faço? Quais são os principais passos ou as precauções que eu tenho que tomar para evitar problemas e entrar para as estatísticas de uma empresa que quebrou nos primeiros anos de vida? Então, essas dicas são para você, empreendedor, que vai começar um negócio ou que começou, mas está aí um pouco perdido. Então, vamos lá às dicas, que essas dicas venham te ajudar bastante aí no teu empreendimento. Primeira dica que eu quero dizer para você é a seguinte. Antes de você começar o teu empreendimento, antes de você colocar dinheiro nesse negócio, é indispensável que você faça uma análise de viabilidade. Isso mesmo. Você vem entender se esse teu negócio faz sentido para a região, para o público que você está buscando ou se é um negócio pequeno que vai começar no teu bairro, na tua cidade, ou se é um negócio online. Você precisa entender se há viabilidade econômica para que você venha entregar o teu produto ou serviço. É muito comum empreendedores no afã de querer colocar em prática aquilo que ele aprendeu ou num curso, ou até mesmo deixar de ser empregado naquela atividade que ele está fazendo. É muito comum ele querer abrir o negócio de qualquer maneira naquele nicho, sem verificar se há viabilidade de público, se há viabilidade de demanda, se há uma necessidade real que é para que ele venha atender com aquele negócio. Muita gente comete o erro de abrir o negócio só porque o vizinho abriu, ou porque viu o negócio dar certo em outro lugar, e acaba trocando os pés pelas mãos e colocando dinheiro onde não deveria. Então, antes de você colocar o teu suado dinheiro aí no negócio, é fundamental que você verifique se é onde você vai colocar esse estabelecimento realmente precisa desse tipo de produto ou serviço. Eu já vi casos absurdos, por exemplo, de um empreendedor colocar um comércio, uma padaria, por exemplo, em um local onde ele não tem fluxo de pessoas e colocar ali um negócio no final de rua, ou um negócio que tem pouco movimento, e onde não tem nenhuma maneira de ele atrair, por exemplo, o cliente para aquele negócio dele. Então, muito cuidado quando você for começar um empreendimento. Antes de você colocar o dinheiro, faça uma análise econômica. Analise o mercado, verifique o local que você está pretendendo abrir esse negócio antes de você se decepcionar e colocar dinheiro onde não deveria. Então, essa é a primeira dica que eu trago para você, para que você não venha cometer esse erro. Segunda dica que eu notei aqui é você mensurar de forma real, de forma bem clara, sem fugir, sem criar desenhos fantasiosos. Olha, eu acho que vai dar. Em finanças não dá para você trabalhar com achismo. Talvez dê. Não, não dá para você fazer isso. Você precisa calcular, mensurar o capital financeiro necessário para que você venha começar o teu negócio ali e venha sobreviver aos primeiros anos de vida ou primeiros meses de vida, dependendo do estabelecimento. Então, você vai ter uma necessidade de capital para você manter esse negócio ali e muitas das vezes você precisa colocar a mão no bolso para que esse negócio não venha morrer. Então, avalie o capital necessário antes de começar, antes de você iniciar o teu negócio. Avalie quanto você vai precisar caso você não venda. Caso as tuas vendas fiquem claro, você vai fazer esforço para vender. Mas se ficar abaixo, como é que vão ficar as despesas da tua empresa? E ainda mais, as tuas despesas pessoais. Se você tem família, eu encontro muitos empreendedores que me procuram que têm família, têm filhos. Então, de uma forma bem prudente, não é que você não vá arriscar. O empreendedor tem que estar disposto a assumir riscos, sim. Mas ele precisa estar consciente daquilo que ele está fazendo. Então, avalie, mensure o capital necessário. Faça uma reserva estratégica para que você não venha perder de mão, perder de vista esse tipo de necessidade de capital no meio do teu negócio. E, às vezes, você, por questão de meses, falta de mensuração, você venha quebrar antes do período, venha quebrar precocemente o teu negócio. Então, avalie o capital necessário antes de você começar o teu empreendimento. Essa é a segunda dica. Vamos lá para a terceira dica, que é importantíssima para que você venha começar a controlar o teu negócio e venha começar o teu empreendimento com as tuas finanças organizadas. A terceira dica é a seguinte. Você precisa estabelecer controle rigoroso de custos e despesas. É muito comum, isso acontece muito com empreendedores que têm ali, por exemplo, uma folga de caixa ou que recebem uma indenização, têm um capital ali para poder manter o negócio até mesmo por dois anos, três anos, já têm outros negócios e abriu um novo negócio. Ou então têm um dinheiro reservado que vai dar um pouco de tranquilidade para ele no âmbito pessoal. É muito comum ele meio que largar o controle financeiro de custos e despesas de forma rígida no negócio. Por favor, não faça isso. Eu já vi empreendedores com uma reserva gigante por falta de controle de despesas e controle de custos verem essa reserva simplesmente virar pó em pouco tempo por falta de um controle. Estabeleça um sistema de controle dessas despesas. Controle isso no sistema de gestão eficiente, no sistema financeiro, de maneira que você confira isso, se possível, semanalmente, nos primeiros meses de vida e no primeiro ano de vida, confira isso anualmente, mensalmente e tenha uma avaliação anual para que você não venha se perder no meio dessas informações. Então, terceira dica. Controle os custos e despesas do teu negócio de forma rigorosa para que você não venha se perder. Vamos lá para a quarta dica. A quarta dica desse vídeo é para que você venha dominar a formação do preço de venda do seu produto ou do seu serviço. Isso está muito ligado à dica que eu dei agora com relação ao controle de custos e despesas. Se você tem um bom controle de custos e despesas, obviamente você tem uma base para uma boa mensuração de preços. Porém, não é o suficiente. Você precisa ter uma consultoria, você precisa ter uma análise tributária para que você venha formar o teu preço de forma correta. Se você é um comércio, é uma indústria, você precisa considerar o impacto, por exemplo, do imposto sobre industrialização, que é o IPI. Você precisa considerar o ICMS. Se você é um serviço, você precisa considerar o ISS. Você precisa considerar os impostos federais. Enfim, uma manharada de questões tributárias que você precisa entender ou procurar alguém que entenda e venha formar o preço de venda corretamente para você. Eu encontro várias pessoas que cometem esse erro, a gente sempre fala isso, mas as pessoas só se dão conta quando o prejuízo bate a porta dela, onde ela começa a vender, 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 e ela não vai pagando os impostos, isso vira uma bola de neve, e, consequentemente, ela começa a ter problemas tributários que podem levar também para o problema no âmbito pessoal. Então, formar o preço de venda analisando não só as questões de custos e despesas, mas analisando também as questões de tributárias, as questões de impacto fiscal no teu preço, é importantíssimo e indispensável para que você venha começar o teu negócio de forma organizada, financeiramente falando. Tá bom? Vamos lá para a última dica para fechar esse vídeo com chave de ouro. Nessa última dica, eu sempre falo que esse ponto é a alma de qualquer negócio. Você, com certeza, se você já é inscrito no canal, você já viu eu falando sobre isso algumas vezes. E não poderia ser diferente. A quinta dica é o controle, a projeção do fluxo de caixa. Nenhum negócio sobrevive sem controle de caixa. E nenhum negócio vai crescer sem projeção do fluxo de caixa. Então, de uma forma bem objetiva, eu te falo. Está começando um negócio? Vai começar um negócio? A pergunta que eu quero te fazer. Você já fez a projeção do teu fluxo de caixa pelo menos para os próximos 18 meses? Ainda não? Então, para tudo, assim que terminar esse vídeo, você vai sentar aí com o teu sócio, com a tua equipe financeira. Se está à noite, você vai esperar amanhecer, obviamente. Vai chegar no teu escritório, na tua empresa, e vai procurar fazer esse controle, essa projeção de fluxo de caixa, pelo menos para os próximos 18 meses. Se você começou agora, você já tem uma base de realizado que está acontecendo, você vai projetar aí, em cima dos custos de despesas, a projeção para os próximos 18 meses. Se você não começou um negócio ainda, com base no capital necessário para investir no teu negócio, e com a projeção das despesas que você vai ter para manter esse negócio, você vai fazer esse ensaio, essa projeção de fluxo de caixa, e, claro, você vai revisar isso assim que o teu negócio for aberto. Mas não comece o seu negócio sem fazer essa projeção, pelo menos para os próximos 18 meses. Então, pessoal, fiquem muito cuidado com isso. São dicas simples, coisas simples que você pode fazer e que podem evitar que você quebrem precocemente, e muito mais do que evitar que você quebrem precocemente. Essas dicas colocadas em práticas podem te dar fôlego, podem te dar base para que você venha ter uma organização financeira de sucesso e venha ter êxito aí na tua empresa, tá bom? Bem, essas são as 5 dicas de hoje. Espero que essas dicas te ajudem. Desculpe a minha voz, eu estou um pouquinho rouco, mas espero que essa dica te ajude aqui com mais esse conteúdo. Então, se você não é inscrito no canal, te convido, se inscreva no canal, dá um like aí, compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece, que estão querendo empreender, ou que já estão empreendendo, que abriram o seu negócio, mas precisam de alguma forma organizar-se financeiramente. Te vejo no próximo vídeo, forte abraço, tchau, tchau!